Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Chigo, pra quem me conhece, eu também sou o Chigo, beleza? Vou trazer pra vocês hoje, cara, o gamezinho do TT, cara, né? TT contra, mano, olha as férias que estão do outro lado, velho Bispo, no top, que é o top lane da Fnatic, beleza? Reckless, de ADC, no confronto direto, contra o TT, que é o ADC da Fnatic, beleza? Beleza? O Sweeney, 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 não sei falar o nome do cara, velho, o Bardo, né? Ele é o suporte da Fnatic, beleza? E a gente vai ter ali também o RISE, cara, o Tennis Capable, né? No mid, que é o mid laner da Fnatic, então tá todo mundo em suas rotas, o que é bem interessante, tá ligado? Isso é muito interessante. Então vamos lá, repara, o suporte do Reckless vai fazer suporte pro BRTT, doideira, né, cara? Mas enfim, vamos ver aí como que o TT se sai contra o Reckless, tô bem ansioso aí pra esse 1v1 insano confronto direto na bot lane, velho Ó, o TT tá vindo aqui de agilidade, triunfo, lenda linhagem, copo de misericórdia, faixa de fluxo de mana e tempestade crescente, velho Beleza? Meus lindões, vamos pra vocês, senta o dedo no like, se inscreve no canal se não é inscrito, fazendo de 3 a 5 vídeos por dia pra vocês E o mais importante, meus lindos, tô fazendo live na Twitch todo dia a partir das 22 horas e na descrição, cara Tem coisas muito importantes, como o meu coach, primeiro link, né, clicar ali na descrição vai estar falando sobre o meu coach, minhas análises Pra quem tiver interesse em subir de elo E não esqueça de me seguir no Instagram, sorteiozinho de 3k de RP no final do mês, beleza? Então segue lá, meus lindões, e também eu sempre posto nos stories quando tem vídeo novo, pra vocês não perderem nada Aproveita também e me segue nas outras redes sociais, tá tudo aí nos comentários e na descrição Vamos lá, cara, o TT já começou tomando um grabzinho ali, né, meio... Já começou com o que, hein? Como eles deram lixo, eles acabaram perdendo um pouco o push da rota, né, cara Heclus farmando muito bem Vamos ver aqui a itemização dos dois Você tem que tentar de espada Espada, né, é lambda, né, lambda de Doron O Heclus também, cara A gente sabe que o Graves provavelmente começou pela bot, pela topside, né, já que O bot não deu lixo Eita, hum... É, o TP tá morto Mano, o Gravesão deu um TP... Deu um gank muito bom, imprevisível, sacou? Ele fez... Deixa eu ver qual é esse campo que ele fez Olha, ele fez red Golem E blue, cara E gancou o bot Nem pegou o aruguejo Gancou direto, né Então, tipo, foi um gank, né, muito imprevisível O TT comprou de itemização O TT comprou uma batedora Na base, aproveitou, né, comprou uma batedora Pra quem não sabe como funciona a batedora É o seguinte, rapaziada É... Deixa eu até ver, velho Ele ganha um de gold adicional, né, por cada tropa que ele abater na... Cada tropa que ele abater na lane, né, só serve pra tropas Beleza? Quando ele atinge 100 tropas Ele ganha 350 de gold extra Ou seja, né 100 mais 350 Ele recebe de volta os 450 de gold que ele gastou com a batedora E fora isso, ele ainda pode vender a batedora por 180 de gold Né, então, tipo, ele ganha 180 de gold no final dessa história aí Fora o... A vida ao contato que a batedora dá Você falou, Chico, por que a galera não faz a batedora ao invés da lâmina de Dora? Porque a lâmina de Dora dá um sustain melhor A lâmina de Dora dá dano de ataque, dá vida e ainda dá roubo de vida, né Ô, Chico, mas não é a mesma coisa que a batedora? A batedora também não dá roubo de vida, não A batedora dá vida ao contato, é diferente de roubo de vida, beleza? Vamos lá, esse aqui é só um energéticozinho, podem ficar tranquilos Hum, o TT acabou demorando um pouquinho na tropa, hein, cara Parece que o TT botou essa tropa aqui um pouquinho antes, acho que eles matavam, hein Ou talvez fosse o flash do... Do trash, não O que vocês acham? Comenta aí o que vocês acham Hum, passo reto Ó, o gravezão já tá ali de novo Nossa, cara O Kiki teve uma leitura de jogo muito boa agora Esperando o gravezão ali no mato, hein Nice O Kiki tá agora com 40 defarm contra 49 do Reckless Nice Foram ali dar uma assistência aqui Nice Deu bom Perfeito Dá uma comparada aqui, ó O TT tá com 46 de farm contra 52 do Reckless até então 2k de gold farmado contra 2100 O TT vai recuar um pouquinho, o Bardão tá... Tá pegando os sinos O TT vai só espitar, tá vendo, rapaziada O que você faz de ADC quando o seu suporte vai rotacionar Você espera Beleza Então o que o TT tá fazendo, ele tá fazendo muito bem, diga-se de passagem Com o TT já tem de gold 1190, né, já vai até praticamente a BF O TT dele tá pra voltar Faltou um pouco mais de 2 minutos Vou ter que pegar 6 agora O Bardão já vai pegar 5 Não tem visão de onde o Graevon tá, cara Não tem visão nenhuma do Graevon Nossa, o Reckless deu um... Deu uma... Deu um lindo E ali, cara O E é o... A spell que bloqueia o feitiço, beleza O TT vai dar B, será? Vamos ver Acho que sim, né Aparentemente eles deram B O TT também vai dar B Fechou ali a BF O Reckless também provavelmente deve ter fechado a BF também Só que o Reckless tá com 2 espadas longas na frente Exatamente Exatamente Deram bastante dano no Reckless Agora é o momento que o... O TT vai ter um pouco de pressão, né Porque o Reckless já tá meio miado Essa troca foi muito boa pra eles Muito boa mesmo 75 de farm contra 92, cara O Reckless tá com bastante farm de vantagem Praticamente uma kill em farm, né Nossa, toma Tomou um... Tomou um quezão pra ficar esperto Vocês já estão tendo que invadir muitos Minions, cara Por conta da rotação que o Bargo tá fazendo, sabe Tem 30 TP, vai dar B Vamos ver Deixa eu voltar aqui Desculpa, rapaziada Aconteceu muito rápido Nossa Nice Trope do TT Hum... Desculpa, vai dar bom Nice Ó, o Beepo jogou muito bem Você viu Ele fingiu que era no Thrust E voltou na CV E agora eles vão tentar forçar umas barricadas, será? O único que pode estar aí é o Graves, né O Reckless já gastou o TP dele Mas o Graves não mata os dois nem aqui, nem na China, cara Ou aí no caso, nem aqui, nem na Europa, né Porque esse é o Bootcamp na Europa Só as piadocas do Chigão, né, cara Mais Vai dar Bzinho Espada longa em mãos Vamos ver até aqui, ó O TT fechou Tá com a Bota 2 Tá com BF Tá com... Nossa, eu sempre esqueço de não ver esse item, cara Com Estilhaço Tá quase fechando a Batedora, né Quase... Quase conseguindo a passiva única da Batedora Perfeito E o Bardão tá rotacionando Então o TT tem que ficar safe, ó Mas até agora, nesse momento do jogo, tá até ok Tá vendo? Já que o TT não morreu Ele consegue lidar de boa com esse 2v1 no bot agora Mas se ele tivesse morrido Ele estaria tomando o Dive agora Tipo, o mais importante, cara É tu não morrer, velho Tá ligado? Então, repara Mesmo jogando 2v1 no bot Ele ainda tá com o farm parecido com o da CV Olho no lance Nice É interessante, cara Ver esses caras, tipo Separados, sacou? A gente sabe que eles são um timão juntos E óbvio Eles são ótimos jogadores individuais Mas é interessante ver eles em solo kiwi, sabe? Pelo menos eu acho que é interessante Então repara, tem 4 jogadores da Fnatic É quase o time completo da Fnatic aí Só não tem um jungle, né? Da Fnatic Esse game Repara, um game onde tem Tem 4 jogadores, velho, de um time só É praticamente um time completo É interessante ver eles de forma individual O que eu achei mais estranho é por que eles Por que a bot lane não tá jogando duo, né, cara? Por que o Reckles não tá jogando com Com o Todd Parece meio sem sentido pra mim, cara Os dois estarem solo kiwi E os dois são bot É uma bot lane Qual o sentido deles, tipo Não jogarem juntos, velho? Saca? Não parece ter muito sentido pra mim isso Mas beleza, né? Nossa O Todd agora tem que jogar 3v1 no bot Repara o que o Todd tá fazendo Talvez ele tá guivando, ó Não tem o que ele possa fazer ali Mas o time dele, em compensação, tá cobrando aqui, ó O Bardun acabou de matar ali no mid Entendeu? Worf Pelo que se, pelo que não Mas repara, ele fica safe Ele espera Por que? Porque ele se matar não vai adiantar, cara Simplesmente por isso Vai farmando aqui o que dá Como dá Nice Bezinho Eita, acabei dando uma trollada aqui, né? Deixa eu até voltar aqui My bad minha My bad minha Ó, o Todd tá trolando nesse Nessa ult, hein, cara Acabou dando um pouquinho de over O Todd Mas tá safe O TT fez a big ball ali, velho Rapaziada Quem tá assistindo esse vídeo até agora, cara Verifica aí se você deixou o like no vídeo, tá ligado? E o mais importante de tudo Escreve aí nos comentários Arma longa, beleza? Independente do dia que você esteja vendo esse vídeo Fechou? Escreve aí Arma longa Beleza, meus lindones? Vamos lá Nossa, cara O Reckles tá com 196 de farm Olha só Viu? Tipo assim, de tanto ele que o TT teve que give-ar Tá com 22 de farm a mais que o TT O TT tá com 174 Mas os dois tão com a mesma quantidade de gold Olha que interessante Lembrando que vai ser bem comum a gente ver, né Os ADCs de teleporte no mundial, né, cara Opa Tá rolando treta ali Vamos ver Nossa, o TTzão fez a boa, velho O TT fez muita boa, cara Caramba O que eu gosto de dizer Fez a big boa, né, velho Segundo dragzão Ih, não vai ficar free não, hein Ou vai? Não, vai ser Acho que não vai ter como Não vai ter como Descontestar ali, não É, já pode passar pro Shrimp O Shrimp, não Pro Lucy Se ele quiser jogar de bardo O TT já manja do que ele tem que fazer, cara Que é só ficar safe Mas o Todd não tá numa boa partida, cara Não tá numa partida legal, não Toma Toma Perfeito Fechar o canhão agora, provavelmente Fechou o canhão E já foi ali mais pra um Z Ele falou, Xigão Por que ele não vendeu a batedora ainda? Não sei, pra ser sincero Terceiro mais jogo Ele vender essa batedora E ter comprado outra, né Porque o tanto que ele já farmou Entendi também isso Boa pergunta Por que eu vou tentando vender essa batedora ainda, cara? Vendi e comprava outra, talvez? Não Mas enfim Ele tá agora com 217 de farm Contra 226 do Reckless, cara Vamos lá Reparo, não vai ficar avançado legal O posicionamento do TT tá nice Botou o Arja ali pra cima Tem visão da topside inteira Ó Não vai puxar mais a suave Porque esse aí já ouve Até ficar aí onde ele tá Já é meio perigoso, na real Mas qualquer coisa ele corre pra cima, né Porque tem visão da topside Então, beleza Topside seria essa parte A parte de cima, tá, galera? Ó, Xigão É claro Não, é porque, cara Eu me esqueço Tem gente que assiste, né Ainda mais que agora o Flamengo O Flamengo é um time grande Pelo Flamengo tá no Mundial Tem gente que tá começando a assistir League of Legends, né A galera tá assistindo LOL E não entende, às vezes, os termos, né, cara? E eu acabo me esquecendo disso E, inclusive, tem alguém Tem alguém aí da... Eu ia falar Quase eu falo Quase eu falo uma coisa aqui Muito ruim, né Tipo assim Eu ia falar Tem alguém aí da meia-idade Mas, tipo É algo ruim, né? Não é só pessoa da meia-idade Que gosta de futebol, né? Mas tem alguém aí mais velho, assim Tipo Que não é adolescente Pronto, né? Tipo, se você é em cima dos 25 30, 35 anos Que tá assistindo o vídeo aqui Por causa do Flamengo Tipo, que não joga LOL Não entende nada, ó Se tiver, se pronuncia aí nos comentários Se você não soubesse pronunciar nos comentários Manda o seu filho falar Vem cá, filho Minha mãe é assim, filho Minha mãe tem... Minha mãe tem quantos? 40 e pouquinhos? É assim Ela quer fazer as coisas Agora não que eu não moro mais com ela Mas quando eu morava Eu queria fazer alguma coisa Filho, como que curte essa foto? Agora minha mãe já tá fera, filho Ela faz tudo É, agora já Nem precisa mais Vamos vendo aqui o jogo Vamos lá Segue o jogo aí, ó Tá aqui agora, ó E olha o gold do Reckless e do TT, cara O gold muito parecido O TT, no caso, é Caitlyn O Reckless é a Sivir, beleza? E startaram o Taro, hein? Mataram o Top Laner, né? Mataram o Jungle Provavelmente vai ser aquele Free Barãozinho da massa, cara Ou talvez não tão Free Porque o Reckless já fez a Big Boa Eles vão ter que cancelar o Barão Não, vão ter nada Tá feito Dá a rale TT fez a boa, hein, cara Ele tá level 15, rapaziada Olha isso Ele tá um monstro Farmando todas as Sivir de forma correta Conseguiu lidar muito bem com a pressão Que o Reckless e o Thresh proporcionaram Conseguiu lidar com o game ruim Do Toddy O Toddy tá jogando muito mal O Bardão tá jogando muito mal Tipo, tá errando quase tudo que tá tentando Tá ligado? Tanto que ele tá com 6 mortes E 7 assistências só Tudo que o Toddy tá tentando Tá dando errado, saca? Essa é a truca, né? Tipo, não Sem querer ser grosso nem nada Entendeu? Todo mundo tem games maus Mas o TT tá literalmente jogando Ele jogou o bot 1v3 Né? E conseguiu lidar muito bem com isso, cara Cara, olha o farm do Reckless, né? 280 Meu Deus Nossa, já TT já flechou ali Agora eles vão forçar o Mij Aproveitar que eles estão com o Baron, né? Você tá 4 barra 1, rapaziada Tá muito forte, menino, cara Muito forte Tá forçando aqui agora Ter um no mid Nice Vamos ver aqui Perfeito E olha o gold Parei do Reckless e do TT, hein? Ele tá com 12k e 800 E o Reckless tá com 12k e 450 3 drag infernal, cara É muita coisa isso Muita coisa mesmo Nossa Só pra telecada, cara Só pra telecada, cara Vamos vendo aqui T2 forçada T2 forçada 27 barra Ó, 27 não Desculpa 27 minutos 48 minutos Tem que botar nas trapzinhas ali Tem que tomar cuidado Porque o TT não pode tomar ult do Do Malphite, cara Tomar ult do Malphite vai dar problema Tomar ult do Malphite vai dar problema Ficou Vamos lá Barra 1, barra 4 273 de farm Edzinho Cara, o TT tá levando 16, cara Caramba, velho Trapezinha Para o TT ficar longe, né? Pra não tomar ult Porque ele sabe Se ele tomar ult do Malphite Acabou o jogo Opa O TT quer forçar a turma Mas o rapaziada Quer forçar a fight Nossa, o Malphite já tá morto Nossa, o Malphite já tá morto Eu acho que ele volta em 10 O E dele vai voltar por agora Nossa Nossa O TT jogou muito bem, cara Que um look 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 total, cara Vamos ver a itemização do TT aí, ó Já tá ali com o Gumi Ganhar o Fumegante Dancerina Fantasma Espadas de PC E o Cetro Vampírico, né? Então ele provavelmente vai pra Sedenta Por que ele não compra Sedenta ainda? Vai, faz a Big Boy, amigão Ah, o TT só ficou esquecendo do Elixir, né? Porque possivelmente a próxima ATF Vai ser a ATF pelo... Pra forçar o bot pelo Baron, né? É, talvez ele, né? Talvez Talvez ele só não quis gastar o gold dele em Xerayera Porque, né? Pode ser que também não seja GG Não necessariamente vá ser Normalmente o Killate é um cachorro Mas nem sempre, né? Nem sempre Nossa, toma o ult Mas tá de boa Nossa, o dano no ATF Dá E agora vamos juntar, né? Em direção ao mid Para poder finalizar a partida E tá aí Partidinha finalizada, meus lindões Mano Quem assistiu esse vídeo até agora, cara Eu quero que você escreva aí no chat Vamos Flamengo, beleza? Quero ver quem viu o vídeo até o final Mas só quem assistiu sem pular, velho Se pulou, não escreve, cara Beleza? Meus lindões Lembra pra vocês aparecer aqui o logo do Xigo Aqui ao lado pra vocês se inscreverem no canal Se inscrevam Não esqueçam de assistir esses outros vídeos maravilhosos Escolhidos a dedo pra vocês Tamo junto, meus lindos Meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão Tchau Tchau